E qual que é o diferencial dessas aves? Bem, as aves de corte da genética da Embrapa são aves de alto desempenho, crescimento, boa conversão alimentar e rendimento de carne. E as aves de postura também são aves que produzem muito bem, produzem ovos de boa qualidade e tanto as de corte quanto as de postura são capazes de substituir com grande vantagem as aves que não são melhoradas. Então, no Brasil, como em vários países em que se usa, principalmente na avicultura de pequena escala, em que se usa aves não melhoradas, as aves da Embrapa estão aí para ajudar no suprimento de genética para esse extrato de produção. Também são boas produtoras para escalas maiores, mas, neste momento, se a gente conseguir substituir aves de baixa produção, já é um grande ganho para nós, além de garantir também a qualidade sanitária desses plantéis que saem da Embrapa, que são plantéis livres de doenças. Legenda Adriana Zanotto